Tudo o que eu fizer para ti, Senhor, Não se pode comparar a grandeza do teu amor. Tudo o que eu fizer para ti, Senhor, E o que mais? Camila, Ayrton, Leandro, Freitas, Jonas, Vi, Flores, Isaac, Valadon, querido, tudo bem? O que mais? Está meio longe aqui, letra pequena, Cris Chaves, Elayne César, nossa querida Elayne, da comunidade, E muito obrigado, Pastor André, Isabel, E Elias, é isso, Naira, Boa noite, boa noite, queridos Antônio, Marcelo, Gênesol, Fabinho, Ana Castro, Bastante gente chegando aí, E vamos avisando aí o papai, a mamãe, o tio, o irmão, o pastor, O pessoal da música, do louvor, da igreja, Mandando aviãozinho, Para a gente estar juntos aqui nesta noite, Reunidos em nome de Jesus, E meditando na palavra do Senhor, E nos alimentando na palavra, Da presença, da graça, da unção, Que tanto precisamos nesses dias tão difíceis, Na verdade. Então, muito obrigado aí, Marcelo, pela presença, Marisa, Neide, Aham, boa noite para você também, José, Geiger, Caina, Moura, Zaparoli, Zaparoli, Vaso Cristo, Aquela, E paz, 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 boa noite, sejam bem-vindos, E vamos louvar nosso Senhor nesta noite, Deixa eu ajeitar aqui minha viola, Deixa eu ajeitar também aqui esse pedestal, Para não ficar muito em cima dele, É, Fazem mais ou menos umas duas semanas, Que eu tive o privilégio de participar de um projeto, Que meu amigo, Paulo Baruc, Tem realizado, Que é o Canto das Igrejas, E ele convida amigos, Irmãos, Que cantam, Que louvam, Para fazer uma, Uma gravação, Uma captação de um vídeo, Cantando louvores, Que são conhecidos no meio cristão, né, As nossas igrejas, E eu fui um dos convidados, Eu tava lembrando, né, Naquele momento ali no estúdio, Não teve nada assim, Preparado, Uma grande gravação, Estava eu, ele, E o meu querido Herbert Medeiros, Um dos maiores tecladistas que eu conheço, Tem uma sensibilidade maravilhosa também, E a gente foi ali conversando, Passamos umas músicas, E em seguida já começamos a gravar, E eu comecei a cantar nessa, Tu és soberano, Sobre a terra, Sobre os céus, Tu és Senhor, Absoluto, Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também, E esse amor tão grande, E esse amor tão grande, Eleva-me, Amar-me a ti, Tu és tremendo, Tu és soberano, Sobre a terra, Sobre os céus, Sobre os céus, Tu és Senhor, Ele é absoluto, 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 Tudo que existe, O que acontece acontece, Acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, Tu és tremendo, E este amor tão grande, E este amor tão grande, Eleva-me, Amar-me a ti, Tu és tremendo, Tu és tremendo, Tu és tremendo, Tu és tremendo, E assim começamos, E na sequência veio, Te exaltamos, 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 ó Senhor Te exaltamos, Jesus Te exaltamos Te exaltamos, ó Senhor A vitória é tu, Senhor é certa Aleluia Com o sopro de sua boca, sim, destruirá O inimigo anticristo que não resistirá Jesus Cristo, Rei, dominará A vitória é tu, Senhor é certa Aleluia Com o sopro de sua boca, sim, destruirá O inimigo anticristo que não resistirá O inimigo anticristo que não resistirá Jesus Cristo, Rei, dominará Aleluia Com o Cordeiro Cristo, Leão da tribo de Judá Que foi morto e com o seu sangue Que pode, então, comprar Homens que com ele, sobre a terra Vão reinar A vitória é daquele que o adorar Pois com ele, sobre a terra Pois com ele, no seu trono, se assentará Se a Jesus seguir e for por onde ele andar No seu monte santo, um novo canto entoará A vitória é daquele que o adorar A vitória é do Senhor, certa aleluia Com o sopro de sua boca, sim, destruirá O inimigo anticristo que não resistirá Jesus Cristo, Rei, dominará Dominará O inimigo anticristo não resistirá Jesus Cristo, Rei, dominará Jesus Cristo, Rei, dominará Aleluia Palmas para o Rei Jesus Documentando quem mais está chegando aí Wilmen, Marcos Martins da Costa Glória a Deus, sejam bem-vindos E vamos prosseguir E vamos convidar nossos amigos Nossos familiares Esposo, esposa O pai, o filho E vamos nos sentar na mesa aqui E seguir cantando o louvor de Deus Conhece isso aqui, ó Aleluia Pelo Senhor Marchamos, sim, seu exército Poderoso é Sua glória será vista em toda a terra Vamos cantar Canto da vitória Glória a Deus Vencemos a batalha Toda arma contra nós perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos desistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos desistirá Aleluia Com o Messias Marchamos, sim, sua mão A chave da vitória Nos leva a possuir A terra prometida Pelo Senhor Marchamos, sim Poderoso é Sua glória será vista No Brasil Vamos cantar Canto da vitória Glória a Deus Vencemos a batalha Toda arma contra nós perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo Nenhum inimigo nos desistirá Aleluia O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos desistirá Nenhum inimigo nos desistirá Aleluia Aleluia Glória a Jesus Louvado seja o nome da Deus Glória a Jesus 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 Tanta música Quero louvar-te Sempre mais e mais Quero louvar-te Sempre mais e mais Buscar o teu querer Tua graça conhecer Quero louvar-te Quero amar-te Sempre mais e mais Quero louvar-te Sempre mais e mais Buscar o teu querer Tua graça conhecer Quero amar-te Quero servir-te Sempre mais e mais Quero servir-te Sempre mais e mais Buscar o teu querer Tua graça conhecer Quero servir-te Louva a Deus 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 As aves do céu se Cantam para ti As flores do campo Refletem teu poder Quero cantar Quero levantar As minhas mãos A ti Sim, senhor As aves dos céus Cantam para ti As flores do campo Refletem teu poder Quero cantar Quero levantar As minhas mãos A ti Louva a Deus 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 Oh doce Jesus Meu Jesus Jesus, estou te amando mais, por mais te conhecer, estou te amando mais, por mais poder te ouvir. Estou te amando mais, por mais te conhecer, estou te amando mais, por mais poder te ouvir. Estou te amando mais, por mais poder te ouvir. Estou te amando mais, por mais poder te ouvir. Verdade. Por isso te amo mais, por mais poder te ouvir. Jesus, meu Jesus, estou te amando mais. Oh, doce Jesus, meu Jesus, estou te amando mais. Oh, doce Jesus, meu Jesus, estou te amando mais. Oh, doce Jesus, estou te amando mais. Oh, doce Jesus, meu Jesus, estou te amando mais. Oh, doce Jesus, meu Jesus, meu Jesus, estou te amando mais. Oh, doce Jesus, meu Jesus, estou te amando mais. Disto nós temos certeza de que o Senhor está aqui. E é por isso que nós estamos aqui. Estou aqui por tua causa, Senhor. Estou aqui porque tu estás aqui. E tu estás aqui porque tu estás em mim, tu estás em nós. Tu estás em cada um de nós. Por isso a tua palavra diz que nós somos pedras vivas. Porque temos a tua vida, Senhor. E a tua vida é tudo que precisamos. A tua vida nos basta. A tua vida em nossa vida. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui, Senhor Jesus. Caminha conosco. Conduze-nos nos caminhos da tua palavra. Porque só o Senhor conhece a palavra. O Senhor é a palavra. O Senhor é o verbo. O Senhor é a verdade que liberta. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos. Nossas ideias. Nossos conceitos. Nossas verdades. Nossas opiniões. Quebrando o nosso coração, Senhor. E leva-nos pelo caminho eterno nesta noite. Desvenda os meus olhos. Desvenda os nossos olhos. Para que vejamos as maravilhas da tua palavra. Em nome de Jesus. E traz cura, Senhor. Enquanto aqui estamos. Enquanto cantamos. Tua cura estava sendo liberada, Senhor. Cura para todos os males. Tu és poderoso para fazer. Infinitamente mais. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a teu nome. Glória a Deus. Pois é, meus amados, queridos. Que estamos para tratar de um assunto maravilhoso e importantíssimo. Deus e seu eterno amor. Eu tenho compartilhado essa palavra, né? Fruto de uma leitura. Que eu fiz no livro de Reis, capítulo 10, versículo 9. 1º Reis 10, 9. No ano passado, no final do ano passado, em dezembro. Naquela minha leitura diária, né? Da Bíblia 365. Me chamou a atenção a expressão, por causa, Deus amou Israel com amor eterno. Deus amou Israel por causa do seu amor eterno. São palavras ditas pela rainha de Sabá, após a sua visita feita a Salomão, cuja fama se espalhou pelo mundo naquela época. Ela veio da sua nação para conhecer a sabedoria e as riquezas de Salomão. E quando ela se despediu, ela disse, olha, Deus te colocou no trono para você exercer justiça e governar com verdade. E ela completa por causa do amor eterno de Deus por Israel, o povo dele. Então essa palavra tem ecoado no meu coração, no meu espírito, desde aquele dia da leitura. Por quê? Porque destacou-se a expressão amor eterno. A gente fala de amor, a gente prega amor, a gente canta sobre amor, compõe sobre amor. Mas poucos, poucos de nós, ou quase todos nós, pouco conhecemos, é isso que eu queria dizer. Todos nós, pouco conhecemos o que é, de fato, esse amor eterno. Amor eterno. Amor eterno. Tenta definir o que é isso. Eu já tentei e não consegui. Porque o amor, e o amor de Deus, que é um amor eterno, é indefinível. Porque ele não tem começo, não tem fim. Você não sabe onde começou e não sabe onde vai terminar, porque não vai terminar. Porque ele é eterno, tem raiz na eternidade. Porque Deus é eterno. E esse é o amor. Esse é o amor que Deus liberou e entregou e manifestou para com a raça humana. Através de Jesus. Jesus é a expressão mais elevada deste amor, cuja característica principal é a eternidade. Nós estamos no começo de um novo ano. E é natural que a gente tenha, assim, uma reação, né? Tipo assim, o que vai ser esse ano, né? Outra reação que é possível que tenhamos é planejar o ano. Então fazemos planos, ideias, alvos, propósitos que temos, coisas que queremos conquistar e alcançar. Alguns estão planejando casarem-se nesse ano, né? E que Deus abençoe esse plano. Eu mesmo vou participar de dois casamentos, né? E aí estão agendados, né? Pessoas queridas do meu coração. E... Mas sabe, queridos, existe um plano maior. E o plano maior é o plano do nosso Deus, cujo amor é eterno. Então... Eu vou estar... Eu vou estar abordando esse tema, baseado nesse versículo, Reis 10, 9. Primeiro Reis 10, 9. Porque é um assunto, talvez, o mais importante da Bíblia. Conhecer o amor do Deus eterno. O amor eterno do Deus eterno. Sabe, aprofundar, enraizar nisso, experimentar de fato o que é isso. Nós não sabemos. O que é profundo está acima da nossa compreensão. Não se ensina em escola. Nem em igreja. É uma experiência pessoal, individual. Agora, uma coisa é certa, meu querido e minha querida. Se esse amor eterno está em mim, em você, ele se manifesta através de nós. Já parou para pensar nisso? Quando Jesus diz, abençoai aqueles que vos perseguem, amai aqueles que vos odeiam. Jesus está falando do quê aí? Lá nos Evangelhos 5, 6 e 7. Como é que eu vou amar quem me odeia? Eu quero matar quem me odeia. Né? Esse é pensamento humano. Mas quem tem o amor eterno, pensa como o Deus eterno pensa. Não é uma equação lógica essa? Vou repetir o raciocínio. Se o amor eterno, se o Deus eterno derramou o amor dele dentro de você, dentro de você foi derramado um amor eterno. Então, você não vai odiar quem te... Quem te odeia. Você vai amar quem te odeia. Ah, mas eu não consigo. Esse é o problema. Você não consegue. Eu também não consigo. Mas a presença do amor eterno em mim... A presença do amor eterno em mim consegue. Porque, na verdade, não serei eu que vou amar. É quem vive em mim quem ama. Então, daí vem uma... Uma frase que eu tenho dito. O mundo não precisa de Ademar. De Ademares. De um Ademar. O mundo precisa do Jesus que vive no Ademar. Porque o Jesus que vive no Ademar, Ele quer amar as pessoas através do Ademar. Então, já não sou eu. Aí vem Paulo... Que nos desafia e nos confronta em Galatas 2.20. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo nesse corpo... Vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Que me amou, Paulo diz. Vivo não mais eu, porque Cristo vive em mim. Foi um ato de amor. Percebe? O novo nascimento, a regeneração, a conversão a Cristo... É um ato do amor de Deus por nós. Um amor eterno. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito... Para que todo aquele que nele crê... Não pereça, mas tenha vida eterna. Quem tem vida eterna tem amor eterno. Talvez você pense... Mas eu conheço esse versículo. Você está repetindo. Eu já fui evangelizado. Eu já sou salvo. Eu sei. Eu sei o que você é. Mas a conversa está num outro tom. Está numa outra dimensão. Que é... Experiência real de conversão... Vou repetir. A experiência real de conversão... Te conecta com o amor da eternidade. Que não é seu. Ah, eu sou Ademar e eu amo todo mundo. Não. Eu sou Ademar e Deus ama todo mundo através de mim. É diferente. Então o que que eu sou? Eu sou um... Um cooperador. Eu sou um servo de Cristo. Para... Por onde eu for... Eu... Ser canal desse amor. Se eu for ministrar na sua igreja... Jesus que vive em mim... Ele vai derramar o amor dele na sua igreja. Através de mim. Não sou eu que derramo amor. Não sou eu que manifesto... Que trago a presença de Deus. Né? Tem gente que traz a presença de Deus. Amém. Deus abençoe. Deus... A Bíblia diz que Deus se manifesta onde dois ou três estão reunidos em nome dele. Então... Se Deus se faz presente onde dois ou três estão reunidos... Então... Deus que se apresenta. É Deus que traz a presença dele mesmo. Não sou eu. O máximo que eu posso fazer é pegar esse violão... Tocar... E... Me derramar em amor diante do Senhor. Se meu coração está quebrantado diante dele... A Bíblia diz que o coração quebrantado Deus não despreza. Deus se manifesta. Deus vem ao meu encontro. E aí ele encontra espaço e liberdade para fazer o que só ele pode fazer. Derramar amor sobre a congregação, sobre as pessoas. Não estou falando congregação, mas pode ser na rua, no metrô. Como tantas vezes surge a oportunidade de a gente fazer isso. Eu tenho feito isso. Às vezes na rua. Deus toca... Mostra uma pessoa e eu... Ali... Tento dar um... Me aproximar e conversar um pouco. Há muitos anos atrás, nos dias de carnaval... A gente saía em um grupo de jovens pequenos... Um grupo pequeno. Três, quatro. Eles me acompanhavam. A gente saía do culto lá na segunda-feira... Lá no centro do Professorado Paulista. Íamos lá para o São Bórdão. No centro de São Paulo. Quando tinha, né? Eu não sei se... Agora é outro lugar. E a gente abordava as pessoas que estavam paradas ali. Paradas. Tinha uns que ficavam caminhando, acompanhando o cortejo... E outros que ficavam na calçada ali. A gente abordava as pessoas e perguntava... Você é feliz? Era só o start da conversa. Você precisa de alguma coisa? Posso orar para você? E as pessoas estavam ali. Sim. Elas queriam oração. Então, o que eu fui fazer lá? Eu fui lá para ser um canal da manifestação do amor de Deus... Na vida daquelas pessoas que eu nunca vi na minha vida. Mas Deus as ama. É o amor eterno que faz isso, queridos. Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange. Né? Em Coríntios 5, 14 e 15. O amor de Cristo nos constrange, nos comove, nos impulsiona. Nos tira do nosso lugar, a zona de conforto para ir aonde os pecadores estão. Não. Isso é cristianismo, queridos. Você ama as pessoas porque Deus ama as pessoas através de você... Com o amor dEle. E Ele derramou esse amor eterno dentro de nós. Romano 5, versículo 5 diz... Paulo diz... Na esperança não há confusão. Por quanto o amor de Deus tem sido derramado no nosso coração... Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo também em Galatas 5, versículo 22 ensina... O fruto do Espírito é amor. É a primeira palavra desta lista que vem na sequência. O fruto do Espírito é amor. O Espírito que habita no cristão é um Espírito de amor. Amor de Deus. Amor eterno. E o que contrasta... O que não combina com esse amor eterno é a falta de perdão. Eu sou cristão, mas não consigo perdoar. Você não é cristão. Porque você não perdoa na sua capacidade. Você perdoa debaixo da influência e convicção de um amor eterno que está dentro de você. Do Deus que está em você. Não é habilidade. Não é técnica. Não é maturidade. Eu perdoa porque eu sou maduro. Não é questão de ser maduro. É questão de ser filho de Deus. Ou não. Amados, amemo-nos uns aos outros. Nos ensina. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. 1 João 3, 14 diz. Sabemos que passamos da morte para a vida. Porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Está vendo? Como a Bíblia é certeira. Então, quer um conselho de amigo? Não se esforce para amar as pessoas com o seu amor. Porque não vai dar certo. Por quê? Porque o seu amor e o meu amor é limitado. Ele é finito. É limitado. Agora, o amor de quem vive em mim é eterno. Não tem fim. Então, nós vamos ter amor para o resto da vida. Até a volta de Jesus. Amar o mundo. João 13, 34. Diz Jesus. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, como eu, Jesus, vos amei. Amor eterno. Jesus não amou com o amor humano. Ele amou com o amor do Pai. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Glória a Deus. Que coisa linda. Que maravilha que é o cristianismo. Que maravilha que é o evangelho. Que maravilha que é ser filho de Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu faço, não sou eu. Não é você. É quem vive em nós. Por isso eu reafirmo. O mundo não precisa de Ademar. O mundo precisa de Jesus, que vive no Ademar, que vive no Osvaldo, no João, na Maria, na Aurora. Deus, Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Onde você vai, você como filho de Deus, onde você vai, o sal da terra vai junto, está junto. Por onde você for, a luz do mundo vai junto. Você é luz, nós temos luz. Nosso Deus diz, vós sois a luz do mundo. Luz, luz. O mundo está em trevas. O mundo jaz no maligno. Mas Deus colocou a igreja aqui para ser luz. Para salgar a terra. Para confrontar as trevas, o mal. A luz confronta as trevas. E o melhor é que a luz prevalece sobre as trevas. O mundo está em trevas. As nações estão em trevas. Os povos estão entenebrecidos. Os sistemas, a política, os governos, os líderes das nações, estão cegos espiritualmente. Porque o Deus deste século cegou o entendimento. Mas sobre nós se faz presente a luz do Senhor. Glória a Deus por isso. Eis que as trevas cobrem a terra. Profecia de Isaías 60. A escuridão, os povos. Mas sobre ti vai nascendo a luz do Senhor. E a glória do Senhor se verá sobre ti. Luz do mundo. Esta é a minha igreja. Minha igreja é a sal da terra. Minha igreja é a luz do mundo. Minha igreja é indestrutível. Minha igreja é invencível. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitos cristãos têm sido mortos nesses dias. Nos países fechados para o cristianismo, para o evangelho. Espancados, tendo suas casas queimadas, tempos sendo queimados. Mas a igreja é indestrutível. E a perseguição à igreja do Senhor está crescendo e vai crescer até a volta de Jesus. Não tem como evitar isso. Porque o diabo tem ódio da igreja. Como ele não pode enfrentar a Deus, então ele ataca os filhos de Deus. Mas nós somos mais que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Eu amo muito uma declaração de Paulo em Atos 20 e 24 que ele diz. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Olha que declaração. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. De dar testemunho do evangelho e da graça de Deus. Paulo se coloca assim. A minha vida não é preciosa. Ela é preciosa só no sentido de que contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor. Para dar testemunho do evangelho e da graça de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É com Paulo que eu aprendo a me posicionar diante desse mundo de trevas. Antes dos levantes do inferno. Das ameaças. Da vociferação de demônios através de homens. O que é que Paulo diz? Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes nada serei confundido. Guarda essa palavra de Paulo. Antes com toda confiança. Cristo será engrandecido no meu corpo. Seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1 versículo 20 e 21. São essas palavras ditas por Paulo. A minha expectação, a minha expectativa, a minha esperança de que em nada serei confundido. Antes com toda confiança. Cristo será engrandecido no meu corpo, na minha vida. É para isso que Deus salvou você, meu querido, minha querida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pelas distorções que nós, líderes e pastores. Algumas vezes, é claro que não posso generalizar. Mas muitas vezes nós trazemos algo que damos aquele nome de evangelho. E que não é o evangelho da Bíblia. O evangelho da Bíblia é o evangelho que leva as pessoas a uma experiência de crucificação. Juntamente com Cristo. Se o grande trigo cair na terra e não morrer, fica só. Mas se morrer dá muito fruto. Fomos deputados como ovelhas para o matadouro. Esse evangelho não faz sucesso. Já ouviu alguma música assim? Fomos deputados como ovelhas para o matadouro. Acho que eu vou escrever. Vou compor essa cancelação. Por quê? Porque ninguém está querendo ir para o matadouro. Não está querendo ir para o matadouro porque não morreu. Está vivão. Vivo e ativo. No planeta Terra. Se fomos unidos com ele na sua morte, diz Paulo. Seremos na sua ressurreição. Romanos 6, 5. Numa versão de uma tradução mais profunda diz assim. Por uma morte semelhante a sua. Olha que coisa. Por uma morte semelhante a sua fomos feitos uma coisa só com ele. Por uma ressurreição semelhante a sua fomos feitos uma coisa só. Enfim. Houve uma fusão. Quando Jesus morreu, o Ademar estava lá morrendo. Você estava lá. O que que ele disse? Quando eu for levantado da Terra, todos atrairei a mim mesmo. Trairei a mim mesmo para onde? Para a cruz. Para morrer. Porque fomos reputados como o Vésper no Altador. Ninguém quer morrer. Ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer cantar sobre isso. Ninguém quer compor sobre isso. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Ele foca naquilo que é do nosso interesse. E o que é do nosso interesse não glorifica a Deus. É isso. Então o que que nós precisamos? Precisamos nascer de novo. Precisamos ter um encontro com esse amor eterno. Porque esse amor eterno acaba com tudo. Faz uma varredura de conceitos, de distorções, de sofismas, de ideias, de teologia humanas. O que mais afastam as pessoas de Deus do que aproximam. O que afasta as pessoas, o que aproxima as pessoas de Deus é a pregação da verdade. É a pregação da palavra viva e revelada. Que faz de nós um ornamento da pregação. Uma decoração, uma decorativa. Você é aquilo que você prega. Entende? Se eu estou falando sobre o amor eterno. É porque eu... De alguma forma Deus está me levando a experimentar isso. Para ilustrar isso através da minha vida. Com a presença dele em mim. O Espírito Santo que é um Espírito de amor. Eu não sei se eu estou confundindo você. Mas se eu estiver confundindo... Tudo bem. Vai ser uma benção. Porque você vai ficar pensando nisso. E você vai buscar respostas em Deus. E ele tem todas as respostas. O coração do homem faz plano. Mas a resposta certa vem do Senhor. Estou fazendo questão de citar textos bíblicos. Para ajudar na reflexão. Que o próximo passo. Próximo degrau. Depois da reflexão. Você está recebendo a informação. Você está refletindo. Então primeiro degrau. Informação. Segundo degrau. Informação bíblica. Segundo degrau. Reflexão. Terceiro. Terceiro degrau. Revelação. Quarto degrau. Experiência. Transformação. Vou repetir. Informação. Reflexão. Revelação. E transformação. É isso que acontece. É um processo. E é um processo contínuo também. Não pensa. Ah, mas eu já subi os quatro degraus. Agora eu estou na Nova Jerusalém. Não, queridão. Há muita coisa a ser feita na sua e na minha vida. Deixa Deus fazer. Amém? É isso. Para hoje é isso. O que eu ia falar hoje. Vai ficar para outro dia. Eu nem faço mais plano do que dia que vai ser. Porque a semana passada aconteceu algo parecido com o que está acontecendo hoje. Por causa de uma, de duas palavras, de um versículo. Que eu estou ruminando essa verdade. Reis 10, 9. Por causa, por causa de Deus amou Israel com amor eterno. Essa é a expressão de 1º Reis 10, 9. Deus amou Israel com amor eterno. Se você for ver, se a gente for ler o Velho Testamento e ver quantas vezes o povo de Deus se desviou dele. E adorou outros ídolos e queimou seus filhos ao fogo para sacrificá-los a Maloque. Um Deus ímpio. Um Deus que era falso, de mentira. Deus tolerou tudo isso ao longo de anos. Meu Deus do céu. Mas Deus não desistiu da sua aliança. Isso é que é lindo. Era esse o tema que eu ia falar hoje. Mas fica para outro dia. Deus nunca desistiu do seu povo. Esse é o nosso. É amor eterno. O amor eterno não desiste. O amor eterno não desiste de ninguém. O marido não desiste da esposa. A esposa não desiste do marido. O pai não desiste do filho. O filho não desiste do pai. O pastor não desiste da ovelha. A ovelha não desiste do pastor. Que não é amor humano. É amor da eternidade. Espero que tenha sido útil para você essa reflexão. Compartilhe com seus amigos, seus familiares. Esse vídeo vai ficar gravado aqui no meu canal. Aqui no Instagram. E vamos espalhar o amor. De que maneira? Estando presente onde Deus quer que a gente esteja. Se é no público, se é na igreja, se é no metrô, se é na padaria. Onde você for, o amor eterno vai junto com você. Ok? Um beijo no seu coração. Tenha uma noite de paz. Orem por mim que eu preciso mais do que vocês. E vamos encerrar aqui cantando uma música que foi pedida no início. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Amém. 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 Queremos o teu nome agradecer E agradecer-te por tua honra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Confiamos em teu infinito amor, eterno amor Pois só tu és o Deus eterno, sobre tua terra Pois só tu és o Deus eterno, sobre tua terra Só tu és o Deus de amor eterno, tu és o nosso Deus E este amor tem sido derramado em nosso coração Meu Espírito Santo, obrigado Senhor Agradeço por este amor que um dia me encontrou Eu sou teu, tu és meu Jesus Jesus E céus E céus Sejam abençoados Com a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo Guarda cada um dos teus filhos Guarda os lares e as famílias Guarda Senhor as crianças, os filhos, os adolescentes Os idosos Guarda o nosso país, abençoa essa nação Transforma esse país Transforma Senhor Os brasileiros Faz uma revolução no meio da tua igreja De norte a sul, de leste a oeste Para que nos encaixemos no teu plano Senhor No teu projeto E frutifiquemos de acordo com o nosso chamado Como disse Jesus Vos escolhi e vos nomeei Para que vades e deis fruto E o vosso fruto permaneça Seja assim a bênção do Senhor Sobre a sua vida, sobre a sua casa Sobre a sua saúde Em nome de Jesus Amém Amém queridos, obrigado Fiquem na paz E até a próxima Se o Senhor permitir Um beijão com vocês